E aí pessoal, beleza? Mais uma quinta-feira, programa novo no TV Cult Hoje o programa vai falar sobre sonhos Eu conversei com algumas pessoas, inclusive a Vanessa da Mata Qual que é o sonho dela? Vamos descobrir então Abraço, até já! Qual é o seu sonho? Cara, o meu sonho... Isso que eu estou vivendo hoje é um sonho É a realização de um sonho É o reconhecimento de um trabalho É o respeito de... E o reconhecimento pelo meu trabalho É perceber que eu tenho amigos queridos Que somam com a minha música E me ajudam a chegar em lugares bonitos Quantos anos de construção? Pô, uma vida! Uma vida! Desde que eu nasci Venho tentando construir isso E eu continuo em construção Essa construção, ela será eterna, ela é eterna! Música O Leandro é especialista em sonhos, não é isso? É, eu trabalho bastante com isso É... Como você começou? O que é isso, Ney? Cara... É... Estou formado em engenharia E trabalhei em bancos por um tempo, três anos E aí, tava bom, mas tava ruim E eu falava, meu, quero que eu retrasse meus sonhos Qual que é o meu sonho mesmo? E aí eu comecei a ficar em dúvida Bem de dúvida mesmo E aí eu comecei a perguntar pras pessoas Qualquer ações delas Porque aí você meio que Joga pra outra pergunta Pra ver se ele tem a sua resposta E assim começou E aí eu comecei Até o tempo que eu falei, meu, não consigo É... Quero fazer alguma coisa diferente E aí eu fui ali pra Índia Fiquei dez meses lá E aí é um negócio muito de seguir o sonho mesmo Seguir o coração E eu tô aqui hoje Seguindo bastante Tem idade pra sonhar? Claro Não? E é... Eu não queria mais perguntar isso Porque Geralmente Vem tantas pessoas que falam assim Ah, na minha época Você tem tempo Você pode Você não tem filho Mas cada um tem o seu sonho E as pessoas geralmente Elas se comparam com o meu sonho Por exemplo Se eu for viajado Mas ela não consegue viajar Mas... Ela não precisa viajar Qual que é o sonho dela? Qual que é o que que traz dentro dela? Então... É muito interessante Deve ficar nessa parte de idade, talvez Porque o Brasil tá... A questão da parte do idoso Tá tendo muito trabalho com eles Pra receberem dificuldades E um barco que não tem idade mesmo Vanessa... É... É... O seu sonho... Já... Já... Você já concluiu o seu sonho ou não? Uma parte sim Mas como a gente não pode ficar no vazio, né? A gente tem que fazer outros Eu já tô com outros em andamento Mas... Muitos deles sim E... Tocar com esse pessoal de Heliópolis É... Você mesmo falou que é emocionante, né? É... Emocionante Podia me falar duas, três coisas Eu sou de uma cidade pequena No meio do Mato Grosso E eu venho de uma família muito simples A minha avó tinha um salário mínimo Por mês E teve vinte filhos adotivos Com mais de sete de sangue Eu venho de uma família De uma mãe É... Professora Um pai que no começo era caminhoneiro Depois foi juntando dinheirinho aqui e ali Comprou uma rocinha Depois uma fazendinha Foi melhorando Mas eu sou de uma família Extremamente... É... Humilde E que nunca achou que a pobreza fosse defeito Na verdade A simplicidade era o mais desejado Infelizmente nós vivemos num país Onde a pobreza é perigosa É perigoso ser pobre no Brasil Você não tem saúde Você não tem segurança Você não tem educação Então, infelizmente a gente Tenta sair da pobreza pra sobreviver Mas a pobreza pra mim nunca foi um defeito Ela sempre foi simples e sem pressão Então, pra mim estar com eles Ela está em família Eu me senti no começo da minha carreira E o Sérgio de 10 anos Ele está orgulhoso do Sérgio de hoje, não? O Sérgio de 10 anos está muito feliz O Sérgio de hoje E o Sérgio de hoje sente saudade do Sérgio de 10 anos E de vez em quando Hoje está aqui o Sérgio de 10 anos Feliz como uma criança Leandro, mesma coisa Em relação à cultura nacional A gente vê teatro, cinema, música De uma certa forma crescendo Porque a grande mídia puxa quem ela quer puxar Mas os artistas de rua não tem muita vez Eles têm sonhos, eles são sonhadores O que você diria pra esses artistas de rua hoje? Eu acredito muito no sonho Cada um tem algo dentro de você Que sonha E as vezes ela não é reconhecida E aí tem duas coisas Primeiro É de você Não deixar muito influenciar Pelo que as pessoas de fora falam pra você Assim, né? De você ficar um pouco pra baixo Porque as pessoas não te reconhecem E a outra é fortalecer o seu reconhecimento interno Então assim Eu trabalho com a banca, por exemplo Que é o Jardim Ângelo Que eles fazem muita coisa com hip-hop Que é um empreendedorismo Então eles empreendem a música Então é de Levar mesmo Pra esse lado do empreendedorismo mesmo De fazer disso um sonho pra viver tudo isso, sabe? Então eu recomendo que eles se encoderem Nessa parte mais empreendedorismo Essas metodologias que tem por aí E colar em quem está fazendo A música, ela Eu tô cada vez mais me conectando com a música Eu não era conectado, assim Às vezes eu não consigo falar o nome da pessoa que tá cantando Mas eu me conecto muito com ela, assim Eu acho que é legal se trazer esse tema E... E tem na internet também Eu pego o YouTube Coloco a meditação com música guiada É um negócio que te ajuda, te desperta Então a música ela te toca em alguns momentos aqui dentro Que te faz acessar algumas coisas que te ajudem a dar o próximo passo E o que você fala, assim, pra esse pessoal que tá começando Que não tem muito espaço na mídia É... Acredite Acredite em você É... Se enriqueça de amigos, né? De pessoas que te puxam pra cima Que te empurram pra frente Que possam agregar no teu sonho Agregar ao teu sonho, né? Potencializar o teu objetivo Que existe uma grande chance da gente chegar nele Hoje eu tô vivendo essa... Essa resposta, né? Hoje eu tô realizando aqui um... Um sonho maravilhoso Um reconhecimento de um trabalho Que leva... Que leva o meu nome, né? Leva o Sérgio Carvalho Juntamente com o meu... Quarteto, né? Que comigo vira quinteto Então é isso, pessoal Gostaram? Inscrevam-se Compartilhem Comentem aqui o vídeo Compartilhem o nosso canal Conheçam os outros vídeos que a gente fez E até a próxima Muito obrigado Bom final de semana Valeu! Tchau, tchau!